Médicião de ouro, você está aí com a camisa do Nápoles, você também esteve na terrinha, né? O que você traz de novidade de lá? Eu tive, tive com o maior prazer, tive em Nápoles, tive em Pozzuoli, que é uma cidade marítima, um porto marítimo muito bonito do lado de Nápoles, onde moram os meus familiares, aproveitei a viagem para ver meus parentes, obviamente, né? E tive dois encontros que foram fantásticos, eu já tinha na cabeça um projeto a ser apresentado, eu não sabia muito bem como fazer, até que essas coisas ficaram mais concretas nos últimos tempos, né? E também eu sou obrigado a dizer de onde eu tirei a ideia, né? A ideia nasceu de algumas conversas que eu tive com o Daniel Tadoni, e também saiu de ideias que foram de grandes conversas com o jurista que é o Fábio Vicenzi, né? Ambos foram candidatos de partidos opostos, inclusive, nas eleições, que é basicamente uma coisa que eu tinha muito tempo na cabeça, que é o turismo de retorno, né? É o entendimento de que o descendente de italiano, ele não é um problema, mas ele é um recurso. Eu estive conversando com alguns expoentes do movimento Cinque Stelle, inclusive, quando eu disse para eles, olha, vocês pegaram o governo, agora vocês sentam na mesa, como todo mundo, e vêem assim, quais são os recursos, né? Um país, olha, tem o petróleo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? E a Itália tem gente fora da Itália, tem 65 milhões, mais ou menos, de pessoas que moram no exterior, que são grandes embaixadores do Made in Italy, né? A gente está falando de pessoas de primeira geração, como estamos falando de gente de quinta geração, né? Das grandes imigrações lá atrás. Tendo juntado tudo isso, eu procurei o presidente da região Campania, né? Da Regione Campania, as pessoas que não sabem, a Itália não tem estados como o Brasil, ela tem regiões e províncias, né? Então, a Regione, ela abrange várias províncias e várias cidades. Eu estive com o presidente de Luca, né? Obviamente, sempre puxando a sardinha para o meu lado, por ser de origem napoletana, né? E estive, e foi um grande prazer, porque eu era fã muito tempo mesmo, com o prefeito de Nápoles, que é o prefeito de Magistris, né? Que é um grande jurista, ele conhecido por ser um cara muito linha dura com a máfia e se tornou prefeito de Nápoles. Inclusive, uma grande coisa importante para as pessoas saberem, quem quiser visitar Nápoles, Nápoles passou esse ano pela primeira vez Roma como a cidade mais visitada da Itália. Nápoles hoje, estatisticamente, é a cidade que mais recebe turistas na Itália, né? Então, juntando toda essa fórmula, eu propus para os dois o seguinte, por que não nós, ao invés de passar pela Via Cruzes da cidadania, como as pessoas têm, e inclusive, né, com o mercado negro da cidadania, com essa grande quantidade de assessores, e muitos deles não confiáveis, nada que, não tem absolutamente nada com assessor. Eu acho que quem tem dinheiro para pagar, quer pagar, isso não é problema meu. Mas ao invés da gente fazer esse tipo de coisa, ou fazer o pobre coitado, a família inteira, pagar um advogado, vender um carro para fazer esse processo, por que não tratar essa pessoa como alguém de casa, mas como alguém de casa que vem visitar a família, né? E quando eu expliquei mais ou menos isso para ele, o Demadistris, o prefeito de Nápoles, deu um pulo na cadeira, falou, cara, eu estive há uns seis meses atrás com o prefeito Blasio, que é o prefeito de Nova York, de origem italiana, e ele falou assim que eu tinha um projeto na minha cabeça que eu não estava muito claro de reconjundimento familiar, né, de reunificação de famílias que se perderam pela imigração. Isso me aparece aqui na minha frente contando mais ou menos o que eu vou fazer. E basicamente o que é? A gente, em vez de ter todo esse problema que a gente faz hoje, é pegar a Regione, dar subsídio às prefeituras, para quê? Para que, primeiro, nós acessemos facilmente os arquivos, né, desses comunes, sem muita burocracia, talvez até digitalizando eles. Do outro lado, fazer com que as pessoas de origem campana, e obviamente isso é um projeto piloto, que a gente, se funcionar, vai exportar para outras regiões da Itália, então não tem preconceito com quem não é da campanha, né? Mas fazer com que essa pessoa vá no comune da onde, no comune da prefeitura, da onde nasceu o seu antepassado, o seu antenato, ele vai lá. Vai existir, né, nesse projeto piloto que a gente está estudando, a gente está fazendo a várias mãos, inclusive com o governo, nós vamos... vai existir um bônus, né, onde a pessoa vai no consulado antes, olha, esse aqui é meu antepassado, veio da região campanha, ele vai retirar um bônus, que vai ser parte do pagamento da viagem, ou seja, vai ter um auxílio para a pessoa ir, ela vai no comune, ela chegando no comune, ela vai ser super bem tratada, ela vai conhecer a origem dela, ela vai, inclusive, e essa é a parte mais importante, que é a parte que o Demadistris queria, eles vão procurar os parentes vivos ainda dessa pessoa, para ter um encontro familiar, para que essa pessoa tenha o quê? uma ligação realmente de família com o território. O que acontece com isso? Essa pessoa se torna um turista, essa pessoa se torna um cidadão do local, ela retoma as suas raízes, ela vai voltar com o passaporte italiano para casa, mas ela vai voltar muito mais orgulhosa, sabendo que ela tem um parente lá, ela vai frequentar muito mais a região, ela vai voltar para casa consumido made in Italy, consumido produtos italianos, com muito orgulho, e isso é economia. Tanto para o turismo, que é tão forte na campanha, em Nápoles, Salerno, Capri, tantas regiões que a gente conhece, Maiori, Minori, e por aí vai, Costeira Marfitana, quanto também a questão familiar, isso é o quê? da dignidade e cidadania de verdade para as pessoas. Então, assim, é um projeto que está começando agora, eu convidei quem me deu esse start na cabeça, que foi o Tadoni e o Vicente, que são pessoas que conhecem completamente da lei, que podem me dar subsídios legais, a gente vai apresentar na semana que vem para o prefeito e para o presidente da região, esse projeto, eles vão fazer uma análise, obviamente, para verificar o que é legal, o que não é, inclusive uma das coisas que eu falei para eles é tentar liberar essa questão da residência, de fazer a residência durante tantos dias lá, e de repente a pessoa, ao invés de alugar uma casa, ela fica num Airbnb, que é muito comum aqui na Itália, eu fiquei em Airbnb, mais que hotel, muito acessível economicamente, e que isso tudo ocorra muito rápido. Eu acho que se esse projeto vingar em pelo menos alguns aspectos que a gente está planejando e que realmente foi muito bem aceito, tanto pela Regione, quanto pela Prefeitura de Napoli, foi visto assim, eu vi brilhar o olho do presidente da região e do prefeito, eu creio que a gente pode exportar para as outras regiões da Itália, fazendo com o que? Acabando de vez com a máfia da cidadania, dando dignidade para as pessoas, bom tratamento para as pessoas, juntando famílias que se perderam por séculos e às vezes não sabem que conhecem, tendo uma relação com o território, e quem sabe até diminuindo a fila das pessoas que acabam indo pedir para o consulado, então acho que a gente consegue unir tantas coisas que vai ser muito benéfico. Estou realmente bastante orgulhoso, Perón, de ter tido esse start e ter sido muito bem recebido na região de onde veio a minha família. Foi, foi, as pessoas ficaram muito contentes, porque você para e pensa, hoje, para você fazer um processo de reconhecimento de cidadania na Itália, e eu vou te falar, eu sofri muito com o euro, porque o euro está caríssimo, então qualquer coisa que você cumpra que custa 10 euros aqui, você está pagando 50 reais. Então, tem gente que consegue, obviamente, tem gente com condições financeiras que consegue, mas não é todo mundo que consegue vir para cá, mandar um filho para cá, trazer toda uma família para cá. Então, se a gente mudar o entendimento exatamente do quê? de que nós somos pessoas do mesmo país, que nós somos os verdadeiros embaixadores da Itália. Isso eu sempre digo para as pessoas quando eu tenho aquelas festinhas fechadas apenas a autoridades e tal, aquilo representa a italianidade no Brasil. Eu até já frequentei algumas, fui convidado para algumas e tudo mais, mas, assim, o que representa a italianidade é você ir lá em uma festa de interior, onde as pessoas falam dialeto, elas têm a lembrança das histórias, você vai encontrar um nono lá que vai te contar a história, né? Essas pessoas têm um orgulho danado. Então, sair desse círculo de pequenas autoridades e fazer entender que a gente veio de algum lugar, o Yuri Sangres foi instituído exatamente para não se perder a italianidade, né? Que os itálicos levassem para onde tiverem ido o seu país no sangue, né? As suas recordações. E a gente agora está exatamente cobrando o quê? O conceito básico da lei, né? Porque a gente recobre e retome, isso é importante, retome a ideia de ser italiano, o entendimento do que é, mas com uma aceitação na Itália. A Itália precisa entender que nós existimos, que nós queremos esse reconhecimento, que nós queremos essa relação. E a partir do momento que eu vejo autoridades, grandes autoridades da Itália, e com muito orgulho da minha, da região de onde veio a minha família, que é a Campania, que é a Nápoles, dizer para mim que eles querem fazer recondidimento familiar, que eles vão, por exemplo, ele fez uma visita aos Estados Unidos, o diretor da CIA é campano, né? O prefeito de Nova York é campano, né? Então ele voltou com todo esse orgulho, e falou, pô, como é que eu unifico essas pessoas? E de repente uma ideia que talvez parecesse até banal minha, e até ingênua, porque eu poderia receber um baita do não, foi um prazer conhecer você, mas não dá para fazer. E eu voltei com essa possibilidade, e eu creio que a gente consegue fazer um programa muito rapidamente, tendo em vista que se funcionar, a gente pode expandir isso para outras regiões, e quem sabe para toda a Itália. Você imagina que se tudo der certo, daqui a pouco eles vão estar pagando para o ítalo descendente visitar a própria terra natal. Isso seria lindo, e participar disso seria um grande orgulho. Você vê nisso também um golpe sobre o chamado aluguel de endereços para promover a cidadania italiana, que muita gente paga para ter um endereço na Itália para fazer cidadania, não é verdade? Com isso, desmonta também isso, não? Não, isso é um golpe mortal. É um golpe mortal. Por quê? Porque eu estou transferindo dessas pessoas que fazem essas passagens de aluguel, a maioria, a maioria não, não posso afirmar, mas grande parte, ilegalmente, porque a pessoa vai lá, usa o lugar, faz uma declaração, que obviamente não é verdadeira, a pessoa vai embora e coloca outra, vira quase que uma coisa parecida a gado passando no local. E a gente transforma isso em institucional, a gente transforma isso na própria região, no próprio comune, querendo que essas pessoas vão lá, facilitando, tirando a burocracia para que essas pessoas vão lá. Isso é um golpe mortal e isso, para mim, é quase uma questão de honra. É um golpe mortal no projeto que muitos têm de você viver à custa de legalidades, como é a máfia da cidadania. A máfia da cidadania que hoje, especialmente que eu sou de um Estado que não tem consulado e por não ter consulado com a grande quantidade de italianos que tem, acaba sendo vítima dos espertalhões. Santa Catarina hoje tem provavelmente, se eu não me engano, o número seis, os seis únicos brasileiros presos por máfia de cidadania na Itália são catarinenses. Isso é a ausência do Estado italiano que acaba gerando a máfia pela demanda que tem. Então, se a gente começar a inverter isso, no qual o governo italiano assume a paternidade de verdade do Ítalo descendente e fala, peraí, eu quero você aqui, eu quero que você conheça a sua família aqui, eu quero que você tenha uma relação, eu quero que você vire um turista constante aqui na terra de Boca, a casa é de vocês, entendeu? Eu acho que isso é bom economicamente, acho não, tenho certeza, isso é bom economicamente para a Itália que vai ter turista a dar com pau é 65 milhões de gente, esse número só cresce voltando para a Itália, conhecendo a sua raiz, são cidadezinhas minúsculas perdidas na Itália que não tem turista, que a gente vai começar a passar a ter um ciclo de turismo em lugares que são perdidos, que não passaria, não tem estrutura turística, que a gente consegue levar para lá. Então, além de uma questão de ligação familiar, de qualquer outra coisa que a gente possa alegar, a gente toca também no bolso, quando toca no portafólio o povo sorri ou chora. Vamos aguardar então o projeto que será, como você diz, entregue já na semana que vem? O projeto vai ser entregue semana que vem, convidei pessoas para estarem escrevendo para mim, eu admito a minha falta, eu admito a minha boa vontade, mas também admito a minha falta de conhecimento formal legal, então estou me respaldando de pessoas que eu tenho profunda confiança, que conheçam tanto do procedimento, mas conheçam também, tem o respaldo legal para isso, para a gente também não passar vergonha de apresentar um projeto para um governo regional, para uma prefeitura, que seja, que não tenha base legal. então assim, a gente vai fazer esse estudo, o quanto antes, já encomendei inclusive isso, já pedi ajuda do Vicente e do Tadoni, eu quero ter na semana que vem isso, para a gente já passar diretamente para os dois governos, para que a gente consiga fazer um trabalho em conjunto, ter um resultado muito rápido, e eu vou realmente ficar muito orgulhoso de que isso comece, e comece bem na região da onde veio, da onde veio a minha família, da onde realmente nasceu toda essa italianidade minha, e obviamente muito contente porque ganhei do meu tio essa nova camisa do Nápoles. do Nápoles. Obrigado. Obrigado.